Na aula passada, vimos que as ciências humanas, sobretudo a sociologia e a antropologia, irmãs gêmeas, nasceram na modernidade, no contexto europeu, ocidental, estatal, nacional, imperial e colonizador. Nesse sentido, não é por acaso que impérios expansivos e ultramarinos como Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda disputaram as terras coloniais brasileiras nos idos de 1500, sem falar nos outros espaços coloniais na África e na Ásia. O colonialismo é justamente a imposição do modelo de civilização europeu, ocidental, moderno e colonizador. Trata-se do chamado fundamentalismo ocidental, cheio de interesses econômicos das metrópoles com o objetivo de controlar e subjugar os povos coloniais. O fundamentalismo ocidental mistura três modelos, aproximação, extermínio e imposição. O primeiro modelo do fundamentalismo ocidental é o da aproximação aos nativos, que foi adotado pelos impérios romano e inglês. O segundo modelo do fundamentalismo ocidental é o do extermínio, que foi adotado pelos impérios português e espanhol. E, por fim, o terceiro modelo do fundamentalismo ocidental é o da imposição, adotado pelo império francês, cujo exemplo é o seu código civil, símbolo da perfeição da racionalidade escrita humana. Vale destacar que a escolha por um modelo não significa a exclusão dos demais, mas sim a sua predominância, misturando-se aos outros. É nesse contexto, portanto, que vamos entrar agora nas escolas nacionais da antropologia, dentre as quais destacam-se a britânica, a francesa, a alemã, a holandesa, a estadunidense, dentre outras. Na aula de hoje, vamos ver a escola antropológica britânica. Como não poderia deixar de ser, a antropologia britânica tem a marca de seu colonialismo. Por isso que ocorreu a institucionalização universitária da disciplina da antropologia jurídica, possibilitando novos olhares sobre o direito. Foi Henri Sommer Meine o pai da antropologia jurídica. Influenciado por Fustel de Colange, cuja obra clássica é a cidade antiga, Meine publicou o Direito Antigo, obra na qual analisa o direito selvagem, tribal, ágrafo e arcaico, utilizando como método as famílias patriarcais para aproximar-se ao direito privado. Outro autor importante é Bronislav Malinovsky. Ele criou o movimento funcionalista, contrariando a predominância dos questionários aplicados às colônias. Defendendo a necessidade dos antropólogos visitarem as colônias e as culturas in loco, no local, ele criou o método da observação participante, até hoje um dos pilares metodológicos da antropologia. Além disso, foi contra a visão tradicional de que a economia primitiva deveria ser vista em termos comunistas. Para ele, qualquer comparação da economia primitiva em termos comunistas, capitalistas e cooperativos era equivocada e ilusória. Malinovsky defendeu também a posição de que a lei civil era mais importante do que a lei penal nas sociedades primitivas. A lei civil era composta de orientações gerais que exerciam efetiva coação social e estabeleciam uma rede de serviços mútuos, confeição pública e cerimonial. Decorre de tudo isso sua predominância sobre a lei penal. O próximo autor relevante para a escola britânica da antropologia é Hadcliffe Brown. Foi ele o criador do movimento estrutural funcionalista. Com forte influência do sociólogo Emily Durkheim, defendia a necessidade de se buscar os significados, as funções e os papéis das instituições da sociedade, entendida como um organismo vivo e dinâmico. Robert Sutherland Hathaway era, além de antropólogo, coronel do exército inglês. Foi considerado o maior especialista em cultura africana na sua época. Estudou, especialmente, um povo africano que oferecia uma das maiores resistências ao domínio colonial inglês. Assim, desvendou os mistérios das guerras, dos provérbios e do direito do povo achante africano. Charles King Mick foi outro antropólogo inglês que estudou os povos africanos. A partir de seus estudos sobre direito e autoridade nos povos tribais africanos, colocou um fim aos preconceitos ingleses, vitorianos, anglicanos e ortodoxos contra os africanos. Assim, desde sua obra, os povos tribais africanos não poderiam mais ser chamados de selvagens, bárbaros, sem chefes com autoridade, com religiões estranhas, crenças em bruxas e em oráculos sagrados. Muito pelo contrário. Muitos desses povos tribais, por exemplo, valorizavam muito mais as mulheres do que a própria sociedade inglesa. O antropólogo Edward Evans Pritchard estudou a política e a religião dos povos primitivos do Nilo. Seus estudos chegaram às seguintes conclusões. Primeiro, os povos primitivos do Nilo não tinham governo, mas apenas um chefe sagrado. Segundo, deu a essa ausência de governo o nome de anarquia ordenada. Terceiro, os povos primitivos do Nilo não tinham estratificação social. E, por fim, eles também não tinham leis, o que o antropólogo chamou de anomia. Então era isso para a aula de hoje. Sumam da minha frente e nos vemos em breve. Se cuidem e bons estudos sempre.